Superior Tribunal de Justiça convoca a sessão extraordinária do Pleno para discutir retorno das atividades presenciais. A convocação foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico e a sessão do Pleno vai acontecer de forma híbrida no dia 1º de fevereiro às 16h, logo após a sessão da Corte Especial, que marca o início do ano judiciário no Superior Tribunal de Justiça. O retorno das atividades presenciais na Corte, entre elas as sessões de julgamento, foi definido pelo Pleno do STJ em outubro. Os ministros citaram a queda do número de infectados e mortos pela Covid-19 como fatores que permitiriam a medida. Mas, diante do grande aumento dos casos de contaminação pelo vírus e após diálogo com o presidente do Tribunal, ministro Humberto Martins e demais ministros, o vice-presidente do STJ, Jorge Mussi, no exercício da presidência, considerou adequada a convocação da sessão extraordinária para a nova deliberação sobre o assunto e assinou a convocação. O ministro ressaltou que os presidentes de colegiados do STJ possuem autonomia para determinar medidas de contenção à Covid-19 na organização das sessões de julgamento da Corte.